Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 9 de janeiro, dia do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja celebra, é a festa. E a palavra de Deus está em Mateus 3, do 13 ao 17. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu da água, então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma passagem muito importante, de uma manifestação de Jesus a todos, de quem ele era. Mas eu quero, neste dia, pedir licença, porque nós precisamos falar de um outro assunto que é muito pertinente e importante para esses tempos, que é o contexto atual brasileiro, que tem acontecido, principalmente, depois de ontem, com essas manifestações. Eu não estou aqui para dizer quem que fez ou deixou de fazer, porque não é esse o tema. O tema que eu quero chegar é a respeito das profecias e do que Nossa Senhora já falou a respeito. Nós sabemos, se você não sabe, eu estou lhe informando, que existe uma aparição de Nossa Senhora em Simbres. Esta aparição fala que se o povo não rezasse, Nossa Senhora disse, se o pessoal não rezasse, uma ameaça poderia entrar no Brasil. Aquela ameaça vermelha do martelo e da foice, que existe em alguns países do mundo. E que o Brasil poderia ficar vermelho de sangue. É isso que fala esta aparição. Então, eu não quero aqui ser espalhador de boato. Não, Nossa Senhora disse isso, está datado lá de 1936, nas aparições. Mas, qual é o meu foco? O que eu quero dizer? Oração, meus irmãos. Nós estamos no tempo da aprovação e nós precisamos ainda mais dobrar os nossos joelhos no chão. Rezar muito, 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 muito. Este vídeo aqui não é para ser um vídeo de medo, não. Não tem nada disso. O católico, ele não tem medo, ele não deve temer. O católico, ele tem confiança em Deus. O católico, ele crê naquele que tudo criou e confia em Deus. Mas, a nossa confiança, ela tem que se retratar. Irmãos, olhem-se que é muito importante. A nossa confiança em Deus, ela tem que se retratar em gestos de amor para com Deus. E qual é o principal gesto de amor para com Deus? A nossa oração. É isso mesmo. Então, essa intimidade com Deus, a nossa oração, nós fazemos com que Deus se compadeça e derrame a sua misericórdia e sua justiça sobre nós. Então, a melhor maneira de combater qualquer tipo de situação é a oração. Chegamos em um tempo que nós precisamos rezar ainda mais. Mas, eu já estou rezando. Não tem problema que você já está rezando. Tente rezar um pouquinho a mais. Eis que chegou o tempo da aprovação. Eis que chegou o tempo que nós precisamos rezar ainda mais. Não quero aqui dizer que o que aconteceu ontem significa que é a profecia de Nossa Senhora se concretizando. Não. Porque a profecia de Nossa Senhora se concretizando é algo ainda maior. Ó, não é só isso. Não estou minimizando o que aconteceu, não. É, mas, é algo mais sólido, parecido com o que aconteceu na Espanha. Então, o que aconteceu na Espanha foi algo muito grande comparado com isso. Por isso, a comparação. Entenderam? Então, mas, olhando o cenário, vamos deixar bem claro, olhando o cenário, nós podemos concluir que está se encaminhando para isso. Então, se está se encaminhando, às vezes uma profecia, ela dá sinais que está acontecendo. Aliás, às vezes uma situação em um país, ela dá sinais do que está acontecendo até que algo maior aconteça. Então, é isso. Por tudo o que eu vejo, eu entendo que está caminhando para que realmente aconteça esta profecia de Nossa Senhora de Simples. Então, nós precisamos rezar para que, assim como em Nínive, quando o povo se vestiu de cinza, quando o povo fez jejum e oração, Deus compadeceu-se e desistiu de castigar aquela cidade, nós precisamos entrar em oração, em jejum, rosário, terço, rezar muito para que Deus derrame a sua infinita misericórdia sobre o nosso país. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.